E é por isso que eu quero ser senador da república. Não ficou legal não. Vamos deixar aquela última. A sintonia entre nós dois no Congresso Nacional precisa ser perfeita. Perfeito não, né? Perfeito não existe, só Deus, né? Empreendedor. Hoje, joramos. Hoje, joramos. Aí quando começa gravando, aí trava. Muito sério. Não ficou legal não. Essa não ficou legal não. Não, não, desculpa. Na hora que eu falar, eu tenho que pensar. Tá bem? Tá bem? Tem projetos sociais e só, 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 só sociais. Mas vamos de novo, essa não ficou legal. Conversando, mas sem rir. Sou o Eduardo Girão, de novo. Ó a astral, ó a astral. Mas também com toda. Para servir diretamente. Eu acho que diretamente eu... Foi, foi, foi. Então faz a... Vai começar agora. Vai começar, vamos lá. 3, 2, 1, gravando. 3, 2, 1, gravando. E aí, já, já. E aí, já.